A Prefeitura de Monte Carmelo está realizando a reforma do ginásio Pinheirinho. Nós estamos trabalhando muito firmes na revitalização dos espaços esportivos, assim como aqui na Arena do Pinheirinho. Estamos trabalhando para que a comunidade possa ter bons espaços esportivos. Para falar de esporte, a gente tem que ter estrutura. Pensando nisso, convocamos a nossa própria equipe, a equipe que trabalha conosco no esporte, todo mundo envolvido e emanado nessa energia, para que a gente possa refazer esses espaços, se transformar em espaços modernos e mais úteis para a prática esportiva da nossa sociedade. Tem mais duas que já estão no ponto. Terminando aqui, a gente já começa. A gente vai para a quadra do bairro Montreal e também para a quadra do bairro Vila Dourada. Nesse final de semana, acontece uma partida beneficente entre os amigos do Zaza e Luizinho. Próximo sábado acontece um jogo solidário aqui às 17 horas e a partir das 15 horas, os jogos da Escolinha de Monte Carmelo contra a Escolinha FC 12, uma franquia da Escolinha do Falcão, que tem Uberlândia e estará trazendo os atletas para estar fazendo a preliminar dos jogos do Zaza aqui em Monte Carmelo. Convidamos a toda a população, todos aqueles que gostam do futsal, gostam do Zaza, tem crianças que praticam o futsal nas escolinhas da prefeitura, em todas as escolinhas de Monte Carmelo. Então estão todos convidados para estar marcando presença em uma grande tarde de jogos em Monte Carmelo, onde a entrada será um quilo de alimento não perecível que será repassado para as entidades de Monte Carmelo. Para a prática de esportes nos ginásios em Monte Carmelo, a Secretaria vai exigir o teste negativo para a Covid-19 com até 72 horas antes do evento ou a apresentação do cartão de vacina. E máscaras serão exigidas em qualquer modalidade esportiva. E maiscaras serão exigidas em Monte Carmelo.